De onde vimos e para onde vamos são as maiores perguntas para as quais as pessoas e as religiões procuram resposta. Quem morreu não tem consciência e a ressurreição vai ser literal, física, presente, em que os estarão para a perdição e outros estarão para a salvação. Como é que Deus resolveu o problema da condição humana de quem é isso? Nós procuramos com a nossa inteligência, a nossa capacidade, o nosso conhecimento prévio, a informação que temos ao dispor, compreender o pano geral de tudo o que acontece. E há coisas, de facto, na vida, irmãos, que nós não nos podemos aproximar só, eu não digo, com a razão, digo só com a razão, mas temos que nos aproximar delas com espiritualidade e dentro da espiritualidade, com fé e com confiança. Já compreendemos, finalmente, que nós temos verdadeiramente um Salvador que nos pode libertar dessa culpa e restaurar a nossa vida por completo. Bom dia, caros irmãos e irmãs, e bom dia também àquelas pessoas que estiverem a ver-nos na internet. Um bom sábado a todos. Espero que possamos estar todos felizes de aqui estarmos esta manhã. E devo dizer-vos, estava a pensar hoje de manhã, quando acordei, e comecei a olhar mais um pouco para a nossa lição, para estar aqui convosco, como é que havia de começar. E eu tinha uma professora que dizia que nós não devemos andar à procura das histórias, devemos andar atentos às histórias da nossa vida. E realmente é verdade, as coisas vão-nos acontecendo e nós temos é que andar atentos em memorizar as coisas mais significativas que nos vão acontecendo. Nas últimas semanas, tive três momentos que disseram muito sobre alguns dos assuntos que nós vamos tratar esta manhã. O primeiro foi algumas semanas atrás, num grupo de amigos, estávamos aí umas 10 pessoas, 12 pessoas, em que se discutia com alguma intensidade se Deus permitia ou não que o mal chegasse à nossa vida. Pelo menos naquele grupo de amigos já não se discutia se era Deus que provocava o mal ou não. Mas se, de facto, permitia que o mal acontecesse, ou, por outro lado, se o mal era uma consequência só dos nossos atos, ou, por outro lado, se o mal era uma ação direta do inimigo que Deus não podia evitar quando nós permitíamos. E aquilo, uma discussão acalorada, fraterna, mas acalorada durante algum tempo. Eu não vou dizer a conclusão se chegou, devem imaginar que cada um ficou com a sua conclusão. porque quando nós começamos a discutir estes assuntos, normalmente começamos a introduzir as nossas opiniões e menos as nossas posições sobre aquilo que a Bíblia diz. É humano, é natural, mas temos que o evitar. Ao mesmo tempo que aconteceu na semana passada, aqui o nosso irmão Filipe Serejo, que está a olhar para a câmera em vez de olhar para mim, é ele que está a filmar neste momento, foi ele que passou a lição aqui e teve esta incrível tarefa, e vocês recordam-se, muitos estavam aqui, de, durante algum tempo da lição, que é um quarto da lição, mais ou menos, estava-se a discutir se podemos ou não conhecer as causas do mal. E aprendemos com o Filipe que realmente as causas, a causa primeira do mal, nos está oculta, não é revelada. Mas é curioso que nós tenhamos numa lição como aquela, é humano também, procurar compreender coisas que não nos são, de facto, muito compreensíveis. Há duas pessoas aqui, a quem eu dei o mesmo conselho, e eu vou dar aqui porque foi uma coisa que me fez bem a mim, não é porque eu esteja numa posição de saber diferente, fez-me bem a mim. Há um pequenino livro chamado Enigma de Sofrimento, lembras-te, Luísa, já falámos sobre ele, e a semana passada ao Filipe Serejo também. Esse pequenino livro, Enigma de Sofrimento, que eu não sei se ainda existe na nossa libraria lá embaixo, se ele está esgotado há muito tempo, é um livro que se deve começar a ler pela conclusão, que é para tentar perceber onde é que a pessoa que está a escrever quer chegar, e depois se compreende o resto. Ele diz uma coisa muito interessante nesse livro, que para mim me clarificou, em parte, as minhas ideias, é que no dia em que nós pudéssemos compreender a origem do mal, nós estávamos a justificar o mal, e o mal é injustificável. E realmente isto a mim disse muito, há coisas que nos estão vedadas, conhecer, porque nós não temos, não só o nível intelectual, mas principalmente a pureza espiritual para compreender a natureza de Deus. Nós devemos conhecer Deus nos seus atributos, mas nós não vamos conhecer Deus nas suas características fundamentais, da sua natureza. Nós não compreendemos o que é, temos dificuldade em compreender a omnisciência, nós temos dificuldade em compreender a omnipresença, não nos é, está-nos vedada a nossa capacidade. Por isso é que quando foi perguntado a Jesus Cristo o que era Deus, ele respondeu que Deus é amor, porque o amor é algo que tem a ver com algo que Deus nos pode conferir. A sua graça, o seu amor, a sua paz, são atributos que podem ser conferidos ao ser humano, que não fazem parte, são da natureza de Deus, mas que nós conseguimos compreender. E ontem aconteceu a terceira. Sabem que na nossa igreja as pessoas que fazem a escola sabatina e o sermão nos dias seguintes vêm publicitados no nosso voltinho informativo e no Instagram e no Facebook. E houve um amigo que me mandou uma mensagem ontem e que dizia assim, espero que não te aconteça o que aconteceu a semana passada na minha classe, que é te pedirem para explicar Isaías 47.5. Desculpem, 45.7. Não vão ver, por favor, que não façam essa pergunta hoje. Mas isso significou que a semana passada houve um conjunto de pessoas numa lição que estava a tentar compreender o que é que significava este texto. E como eu sei que vocês vão ver, lá diz que, de facto, Deus, a falar com Ciro e a manifestar a sua soberania, tudo aquilo que lhe compete só a ele, há uma parte que diz, eu sou aquele que crio. Conhecem esse texto? A luz e as trevas, o bem e o mal. Portanto, nós podemos, de facto, dispersar-nos e ir à procura de quem é que permite o mal, ou ir à procura da causa original do mal, ou estar aqui a discutir se Deus, afinal, criou ou não criou o bem e o mal, a luz e as trevas. Nós podemos fazer isso. Até podemos fazer uma segunda coisa, que é chegar aqui e eu convosco, debitarmos o que diz a lição, quer o que diz o autor, quer os textos bíblicos, e vamos afagar muito o nosso conforto intelectual, porque nós temos realmente, e pela graça de Deus, uma igreja que tem uma revelação imensa pela compreensão que tem das Escrituras. Através dos textos bíblicos, através dos pioneiros que nos ajudaram a compreendê-los, através do Espírito de profecia, através do estudo diário, nós podíamos chegar aqui e afirmar, e vamos fazê-lo em muitos pontos, algumas das nossas doutrinas fundamentais através do estudo desta semana. Tanto através de perguntas difíceis, como através desta questão de nós afirmarmos as nossas crenças em alguns aspectos fundamentais, nós podemos concluir esta lição sem compreender o mais importante de tudo. É que realmente, Deus, através da vinda do Seu Filho, Jesus, veio no fundo fazer três coisas. Redimir o mundo, restaurar a sua imagem em cada um de nós, e reconciliar-nos em tudo aquilo que nós já havíamos perdido em relação ao relacionamento com Deus, connosco, com os outros, com a natureza. E se nós tivermos este conforto racional de dizer a lição esta semana diz isto e diz aquilo, diz aquilo outro, e chegarmos, ficarmos aqui por esta rama sem compreender a profundidade do que eu acabei de dizer relativamente a Deus, nós não vamos cumprir o mais importante. Sabem, irmãos, eu cada vez mais me tenho convencido à medida que o tempo vai avançando, que falamos na igreja, que falamos uns com os outros, nós muitas vezes, e somos muito bons nisso, nós somos realmente muito bons como igreja, e como pessoas, a estudar a Bíblia, a compreendê-la, a explicá-la e a deixá-la interpretá-la a si própria. Eu dou graças a Deus por estar numa igreja que, de facto, tem o conjunto de conhecimentos que nós temos. Mas é verdade que, por vezes, podemos correr o risco de tentar ter razão em todos os pontos que nós achamos que temos a doutrina correta e não ser capazes de ganhar as pessoas. Já tiveram esta sensação? De ganhar uma discussão e acabar a discussão sem ter conseguido chegar a um relacionamento mais profundo com a pessoa com quem se está a falar? Nós corremos este risco. Corremos esse risco com os nossos colegas de trabalho, corremos esse risco ao dar um estudo bíblico, corremos ao ser risco ao passar uma lição, e, portanto, a lição desta semana tem esta profundidade, que é de compreender três coisas fundamentais. A separação que existe entre o bem e o mal, muito clara, em questões como a adoração e a obediência. A condição humana de Adão e Eva, que nas suas coisas primeiras, apesar de eles serem perfeitos e nós termos perdido essa perfeição. É uma condição que nós atravessamos neste mundo, que todos temos em comum. E, em terceiro lugar, como é que Deus resolveu esse problema, dessa separação entre nós e Ele próprio. Eu propunha que pudéssemos começar pelo verso áureo, é sempre um bom sítio para começar. O verso áureo desta semana está em Romanos 5.12. E, realmente, o que o apóstolo Paulo nos diz neste texto, é o seguinte, eu vou ler, pelo que, como por um homem entrou no pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E não vou entrar aqui na discussão se as senhoras têm ou não têm razão para estar felizes com este texto, porque nós, obviamente, vamos interpretar esta palavra homem para efeitos do nosso estudo hoje, como ser humano. Portanto, não vamos aqui estar a falar sobre que se foi Eva primeiro que comeu do fruto, porque é que é referida aqui a palavra homem. Vamos interpretar como ser humano. É isso que o livro de Génesis nos diz, é que foi criado um ser humano, homem e mulher os criou. E a palavra Adam tem precisamente a ver, faz referência à terra, ao pó, ao barro de que foi criado, e ambos criados do mesmo material, sendo que Eva foi criada, obviamente, através da costela que foi tirada de Adão. É isso que nos diz o texto, e, portanto, nós estamos a ver aqui que o pecado entrou no mundo através de Adão, e por causa desse homem, todos os outros ficaram com pecado. Todas as pessoas, a partir daí, que nasceram, mesmo sem terem da pecado, nós temos que discernir aqui o pecado de comportamento, do pecado de condição, as pessoas, mesmo sem se terem comportado no sentido de pecar, já nascem com uma condição que é da humanidade que caiu como pecadora. Isso é o que nos diz este texto, e que nós, esta semana, vamos estudar, ou melhor, estudamos e vamos refletir sobre alguns aspectos essenciais. É lógico que a lição do domingo nos começa por algumas afirmações que são extremamente curiosas. Quem quiser ir acompanhando com o texto, nós não vamos ler o texto todo, sabem que a lição desta semana se baseou no capítulo 3 de Génesis, do início até praticamente ao final. E o que nós vemos é, num mundo perfeito, onde o mal não existia, onde os seres humanos não tinham uma propensão para o mal, Adão e Eva tinham sido criados à imagem de Deus, não tendo uma propensão para o mal, a primeira coisa que nos poderá surpreender, ou não, porque nós estamos, de facto, muito habituados a refletir sobre este assunto, é existir um sinal de obediência num mundo perfeito e sem propensão para o mal. Eu devo dizer que esta semana, de uma forma especial, os comentários de Ellen White relativamente a este assunto, os comentários é aqueles livrinhos, não sei se aqui na nossa livraria tem, ou como tem a aplicação, eles estão sempre presentes lá. Há um livrinho que faz o comentário ao manual da Escola Sabatina. Vocês conhecem esse livrinho? Alguém compra aqui? Alguém o tem? Pronto, eu estou a ver, ok. Então, esse livro tem os comentários de Ellen White, retirados de diferentes livros, ao assunto da lição. E esses comentários, de facto, ajudam-nos de uma maneira extraordinária, porque, embora nós tenhamos dito em muitas coisas que não existe revelação sobre determinados aspectos, a origem da natureza do mal, da natureza de Deus, há uma coisa que nós, de facto, podemos ter. Aquilo que é revelado na Bíblia, no Espírito de profecia, é para o nosso conhecimento. E, realmente, o que nos é dito nessa série de comentários é algo extremamente importante. Já ouviram dizer, com certeza, que não há liberdade, ao contrário do que normalmente ouvimos dizer, não há liberdade se não houver lei. Se não existir lei, tudo aquilo que eu fizer está dentro dessa falta de lei, bom ou mal. Só é possível, de facto, existir a possibilidade de transgredir a lei se ela existir. Eu não posso dizer que entrei, desculpem o exemplo caricato, eu não posso dizer que entrei de um quarto, se as linhas do quarto não estiverem lá. É um espaço amplo. Portanto, o que está aqui em causa é que, tendo Adão e Eva sido criados e estando num mundo perfeito, nós não sabemos quanto tempo passou, nós não sabemos o momento em que aconteceu. Nós sabemos uma coisa, é que já havia um ser, vimos a semana passada, que no céu sentiu ciúme. E isto na lição dos comentários de Ellen White, desculpem, a lição de sábado é muito clara. Nós não sabemos o que é que fez despertar o mal naquele ser, mas sabemos que o mal despertado foi o facto da criação ter sido feita pela trindade e sem ninguém com acesso à trindade. Ou seja, Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo, na sua natureza pré-encarnação, estiveram reunidos a preparar a criação. E o mais curioso é que nós ouvimos e lemos por esses textos que não só a criação foi preparada, como foi projetado o plano para resgatar aqueles que iriam cair. Não fosse por outro motivo, agora vou dar um nó cego ao nosso cérebro, eu presto desculpa. Não fosse por outro motivo, claro que existia o facto do Pai e o Filho serem um em propósito, um em natureza. Portanto, não havia nenhuma razão já para sentir ciúme para não estar nesse espaço sagrado dessa criação. Mas não fosse esse propósito, teríamos a presciência de Deus em relação ao futuro, o motivo pelo qual só eu e os dois lá estariam. Compreenderam o que eu disse? Eu não vou conseguir repetir igual, mas compreenderam o que eu disse. Não fosse pelo facto de serem de ser a divindade a criar a terra, a presciência de Deus já diria nós não podemos ter outra pessoa que não a nós aqui. Porque já se sabia o que ia acontecer a seguir. E de facto o que aconteceu foi que houve dentro deste ser aquilo que nós chamamos, que a irmã White chama, que a lição nos apresenta, um ciúme. Um ciúme de não estar lá. E um início de deixar crescer este sentimento negativo ao ponto de não só fazer com que todo aquele terço de anjos que seguiu Satanás fossem expulsos do céu, como também isso que aconteceu no céu viesse a ser passado na terra. Desviar este casal. É curioso que há um segundo ponto da lição interessante sobre este assunto. Isto não faz justificação nenhuma, nem faz compreensão. Eu vou-me limitar a narrar, porque não dá para compreender o assunto, mas diz a irmã White inclusivamente que havia um interesse próprio no mal em que Adão e Eva caíssem. Porque pelo menos o mal sabia, a irmã Fernanda já está a dizer que sim, o mal sabia que Deus não ia deixar Adão e Eva sem salvação, sem um recurso, sem uma solução para o problema da sua morte, porque os amava. E então havia, se calhar, na consciência, na intenção dos seres malignos que essa solução pudesse ser alargada à sua própria queda. E de facto, existe esta tentativa de chegar a Adão e Eva, fazendo com que eles passassem pela experiência de abandonar a obediência a Deus. Ou seja, a árvore da ciência do bem e do mal é em si próprio um símbolo da escolha que Adão e Eva tiveram ao seu dispor relativamente ao governo de Deus ou ao governo de Satanás. Não existiria livre-arbítrio se não existisse a possibilidade de escolher não ficar com Deus. E Adão e Eva tiveram essa possibilidade. É verdade que Adão e Eva tiveram essa possibilidade numa condição diferente da nossa. Porque eles nasceram sem pecado e sem propensão para o mal. E isso é um aspecto que eu vou abrir aqui um pequenino parênteses, muito pequenino, não quero entrar neste assunto. É muito importante nós compreendermos sobre a natureza de quem? A nossa? De Jesus. Porque quando nós vemos o apóstolo Paulo dizer que Jesus era o segundo Adão, ele está a referir-se a um ser que veio a esta terra sem uma propensão original para pecar. Isto é um aspecto muito importante. E vou fechar aqui porque a nossa igreja é propensa a que às vezes apareçam determinadas ideias que dizem que Jesus embora tendo nascido de facto com toda a possibilidade de ser tentado, a possibilidade de sofrer, a possibilidade de ter fome, de ter sede, de ter cansaço, a propensão original para pecar não podia ter porque era um ser humano nascido, desculpem, um ser divino nascido num corpo de um ser humano. E portanto nós vemos aqui naquele momento em que Adão e Eva estão num jardim criado perfeito com os seus caráteres perfeitos nós vemos que o inimigo de Deus vai usar um animal para poder entrar em contacto com Eva. Mauai diz muito claramente novamente nos comentários que Eva não se devia ter afastado do seu marido não devia estar nas imediações do único sítio que lhe fora vedado e o que é certo é que isso aconteceu é assim que nos é explicado a primeira queda de Eva e depois a queda do seu marido. Mas é interessante nós vermos de facto para além desta questão da separação o diálogo que estava a acontecer. A lição chama-nos muito bem a atenção para um aspecto é que Deus tinha dito a Eva e a Adão que se provassem do fruto da ciência do conhecimento do bem e do mal iria o que é que lhes iria acontecer morrer certamente iam morrer de certeza isso quer dizer certamente não é? Nós hoje utilizamos certamente como se fosse uma coisa mais ou menos mas certamente significa de certeza e a lição chama a atenção uma coisa que eu raramente tinha pensado e nós voltamos a este texto muitas vezes Adão e Eva não conheciam a morte portanto Deus diz-lhes algo que vai acontecer que eles não sabiam o que era e embora isto signifique uma coisa muito simples a lição diz isso muito bem muitas vezes nós procuramos aproximarmos determinados assuntos sob o ponto de vista racional a lição da semana passada foi muito clara sobre isto nós procuramos com a nossa inteligência a nossa capacidade o nosso conhecimento prévio a informação que temos ao dispor compreender o pano geral de tudo o que acontece e há coisas de facto na vida irmãos que nós não nos podemos aproximar só eu não digo com a razão digo só com a razão mas temos que nos aproximar delas com espiritualidade e dentro da espiritualidade com fé e com confiança Eva não podia compreender racionalmente o que era a morte porque para ela a saúde a vida a alegria a perfeição o encontro no nascer e no cair do dia com Deus era o natural mas ela devia ter confiado espiritualmente nas palavras que Deus lhe tinha dito certamente morrerás o que era a morte devia ser uma coisa muito má Deus sabia o que era ela não sabia o que era e quando Eva se aproxima dá-se de facto a lição de segunda-feira Génesis 3 a 1 a 7 espelha muito bem esta conversa e diz-nos três coisas principais que Satanás que é o serpente vai dizer a Eva quais são essas três coisas ajudem-me lá vamos dizer por ordem há três coisas principais com que Satanás tenta enganar a Eva qual foi a primeira? levantem a mão por favor sem começar a falar sim irmão Luís não sei se temos microfone obrigado uma eficácia é que eu assim descanso um bocadinho segundo trimensário aqui a primeira é que ele generalizou uma proibição específica dada por Deus ou seja quer explicar essa sim sim de maneira a tentar então enganar a Eva Deus é muito claro quando diz de tudo podes comer ou seja tudo que está aqui é para o teu deleite é para o teu desfrute apenas não vá fazer uso do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal ele dá uma orientação clara e específica Satanás para ludibriar faz exatamente o contrário ele fala ele vai generalizar uma questão que estava muito bem especificada e aí então a sensação que dá é que não tudo isso aqui é tudo não se preocupe com tudo e aí ele vai inverter o próximo ponto a frase o que é que Eva responde Eva responde que acho que ele pergunta e ela fala Deus disse que eu morreria e aí eu acho que vem a próxima ela diz que só aquela árvore não era de tudo de tudo menos daquela árvore sim sim portanto este aspecto é muito importante meus queridos irmãos vamos voltar ao início obrigado irmão Luís vamos voltar ao início do pensamento isto não adianta muito se não trouxer uma coisa prática não é só prática é existencial à nossa vida dizer o que aconteceu a Adão e Eva e com a conversa com a serpente adianta-nos pouco mas já viram nós corremos de facto este perigo da generalização o que a lição nos chama a atenção na segunda-feira é precisamente o que o irmão Luís disse o perigo da generalização os nossos jovens são tentados com este perigo ah tu és adventista não podes fazer nada pensem nesta palavra tu és adventista não podes fazer nada a tua igreja não tem-se a fazer nada já ouviram isto eu já ouvi na minha vida vocês já ouviram isto na vossa vida imaginam o que é os nossos jovens serem tentados com esta generalização é verdade que os adventistas não podem fazer nada às vezes nós impômo-nos a nós próprios a ideia que estamos sempre a ser limitados posso fazer isto não posso fazer aquilo nós impômo-nos essa ideia até entra no nosso coração mas é verdade que é nada a palavra certa não não é nada há muitas coisas que nós podemos fazer e até vos digo mais nós podemos fazer tudo o que não podemos fazer tudo é com a aprovação de Deus portanto a diferença aqui é de facto o que Deus disse foi tu podes comer de todas as árvores e se comeres desta que eu não te vou impedir mas se comeres desta vais ter uma consequência que é a morte e o que é que Satanás disse? é verdade que de todas a generalização pode ser uma mentira uma mentira muito perigosa é uma mentira muito perigosa até nos nossos dias até nos nossos dias eu não vou dar exemplos porque nós não estamos aqui a falar só de questões sociais mas nós podemos correr este risco quando temos alguém ao nosso lado que comete um erro e nós lhe dizemos tu não fazes nada de jeito é verdade que a pessoa não faz nada de jeito? quando nós temos um filho um aluno que faz mal os trabalhos de casa e nós dizemos és um burro será que isso é exemplo? é uma generalização? de facto eu estou a dar exemplos pequeninos para não ir àquilo que tem a ver com as etnias com as religiões com os povos com as famílias a generalização meus queridos irmãos é uma maneira de tentar sujar uma parede toda com um pingo só de tinta e foi isso que aconteceu naquele dia primeiro generalização segundo o que é qual foi a segunda arma que foi usada contra Eva naquele dia? quem me ajuda? separação o microfone para o Filipe por favor qual foi a segunda então? quero ver onde é que vai dar a separação de Adão e Deus sempre disse que deveriam andar junto e nesse dia decidiu vou dar uma voltinha e muitas vezes nas voltinhas nós podemos perder-nos portanto tem que ter cuidado com as voltinhas que nós damos também obrigado esta separação reduziu a capacidade de ter um apoio mais próximo embora soubesse que Deus estaria sempre a seu lado mas mas aquele apoio semelhante de alguém que é igual a mim muitas vezes quando estamos sozinhos ficamos muito mais frágeis do que quando estamos acompanhados com alguém ou de quem amamos muito obrigado 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 Felipe de facto Eva não devia estar separada do seu marido e Mauá está muito clara nessa visão mas eu gostava de voltar ao diálogo entre a serpente e satanás a primeira foi a generalização não podes fazer nada não podes comer de nada ela disse não eu só não posso comer desta a segunda questão tem a ver com outro aspecto muito importante ele instaura uma dúvida correto? qual é essa dúvida? é relativamente a quê? à morte obrigado Paulo quem levantou? eu não vi alguém levantou a mão? não estou a ver ah o Ivamar desculpa Ivamar sim explica-nos lá qual foi esta segunda esta segunda na verdade ele ele satanás diz uma coisa que aconteceu com ele ele pecou e não morreu de seguida da mesma forma como aconteceu com Eva Eva talvez nós como seres humanos hoje imaginamos vamos comer isso e já morremos já não seria aquele fruto não era um veneno e satanás só usou dessa forma para dizer que ela não morreria assim como eu não morri eu eu fui contra algumas coisas de Deus e não morri estou aqui pois essa dúvida na mente de Eva obrigado obrigado Ivamar é isso mesmo pôs uma dúvida com uma meia verdade ora a meia verdade também é uma meia mentira não é não é que a meia verdade é uma mentira inteira não pode haver é como a questão entre luz a luz e o escuro não há o meio escuro quer dizer quando aparece a luz desaparece o escuro não há luz e aqui de facto nós vemos uma algo que é verdadeiro porque a serpente estava a comer do fruto é isso que nos diz na revelação e Eva estava a ver que não estava a acontecer nada que ela estava viva e portanto isto até a audácia de usar a mesma palavra o certamente satanás vai dizer é certamente não morreis portanto a certeza estás a ver o que está a acontecer certamente não morreis e vai colocar a dúvida ora a lição também diz que Eva teve três quando olhou para o fruto teve três razões principais pelas quais se sentiu tentado a aprová-lo vocês recordam-se dessas é que a bíblia é literal eu acredito num relato literal mas tem sempre ensinos que são profundos e simbolicamente para cada um de nós é que Eva quando olhou para o fruto viu três coisas principais eu devia dizer isto a seguir mas acho que agora é o momento certo viu que ele era agradável à vista que ele era provavelmente agradável ao paladar e em terceiro lugar que ele ia trazer conhecimento três coisas e eles são realmente muito simbólicos daquilo que muitas vezes é a nossa própria tentação e nós vemos muito isto no sermão da montanha em que Cristo nos está a ensinar que aquilo que está escrito antigamente deve ser alargado àquilo que é o nosso pensamento à nossa vivência Jesus está sempre a dizer isto já repararam nisso? vocês ouviram dizer não de vez adulterar mas quando olharem e olharem que é um cobiça já estão a fazê-lo ouviste-lhes dizer que não deveis matar mas se falarem contra o vosso irmão é porque de facto no pensamento no pensamento de Deus no pensamento dos autores que escreveram inspirados por Deus o ver o pensar e o fazer não são atos separados naquilo que é a totalidade do ser humano à vista da lei é muito diferente eu pensar em matar alguém ou matar efetivamente é muito diferente mas na condição do meu coração perante Deus só o facto de pensar em fazer mal ao meu irmão está a causar uma separação de Deus e a separação de Deus chama-se pecado portanto nós de facto vemos aqui ela olhar aprovar a querer saber o que lhe tinha sido impedido de fazer e estas três coisas são o quê? são a separação entre Deus e o ser humano falta-nos a terceira coisa que Satanás disse ele disse certamente não morrereis colocou a dúvida ela disse não realmente estou a ver está a comer eu não vou morrer mas a terceira também é impressionante Filipe levantaste a mão ou estás a arranjar a câmera pensei que tinhas levantado a mão desculpa alguém me quer ajudar com a terceira qual é a terceira coisa? esta é complicada é quem disse? quem falou? levanta a mão por favor eu já ouvi mas queres outra vez Ivan Mar vamos lá então aí mexeu no ego quem é que não gosta de saber? todos nós gostamos nós fomos feitos com essa capacidade do saber e aí ele tocou nessa questão se comece se comece a ter o conhecimento a sede do saber do bem e do mal podemos dizer que ele tocou na ambição se calhar sim terá sido foi ali um ponto tinha a dúvida e agora foi ali olha e até tocou colocando Eva contra Deus o que é que a serpente diz literalmente? é uma coisa que nos pode acontecer recordaste? Deus não quer que tu sejas como ele porque a árvore da ciência do bem e do mal em tudo tens a imagem de Deus mas neste ponto ele não quer que sejas como ele tenhas acesso ao conhecimento do bem e do mal e novamente uma mentira sabem porquê? uma meia verdade que se torna mentira porque de facto Eva não tinha o conhecimento do mal e é verdade que quando ela desobedecesse a Deus não é o ato mágico de comer aquele fruto não é isso que está em causa meus queridos irmãos o fruto em si não é isso que está em causa há muitas pessoas místicas que gostam de levar as coisas para esta para esta questão mística dizer comer o fruto abriu os seus olhos abriu simbolicamente para uma coisa que ela não conhecia que era o quê? que era o mal há uma frase aqui eu não sei o dia certo mas eu vou me dar vocês vão me dar 10 segundos para ir procurar eu assinalei aqui uma frase dos comentários de Ellen White que é extraordinária eu tenho quase a certeza que é de sábado ou segunda dê-me um minuto só que eu chego lá deve ser segunda-feira bom, não estou a conseguir encontrar queria muito ler-vos esta frase eu sei dizê-la mas eu queria usar as palavras certas de Ellen White não, é nos comentários não é na lição eu assinaleia para vocês bom, eu não vou conseguir encontrar diz a irmã White que o conhecimento que eles não tinham que eles não detinham e que Deus não queria que eles detivessem era o sentimento de culpa podem procurar a que eles tiverem os comentários de Ellen White que eu achei esta frase extraordinária o que Deus não queria que eles obtivessem conhecimento era o sentimento de culpa eles não sabiam o que era a culpa porque nunca tinham desobtecido e ao não ter a culpa eles não tinham a separação de Deus e é aí que nós vemos acontecer aquilo que nós acabamos por ver no resto da lição principalmente na lição da quarta-feira tem a ver com as consequências do pecado as consequências do pecado aconteceram a níveis completamente diferentes a lição explica isso muito bem mas eu vou dar um segundo conselho de leitura se os irmãos não se importam é um livro muito bom queres falar? faz favor fala, fala fala agora é um bom momento que eu vou procurar a frase ok, boa eu estava aqui há pouco a remoer se devia intervir ou não tu entretanto disseste que eu tinha a mão levantada não me senti pressionado mas já agora vou dizer algo que vai no sentido do que estavas a dizer há pouco aqui nesta questão quando há o confronto digamos assim a discussão entre a serpente e Eva há algo que chama-me sempre muita atenção que é a comparação entre aquilo que foi o jardim do Éden criado por Deus e a forma como Eva via o jardim há um detalhe que nos é dado entre dois versículos no capítulo 2 do versículo 9 que é quando Deus acaba o jardim e diz explicitamente nós não sabemos muito acerca do jardim do Éden mas sabemos explicitamente que a árvore da vida estava no meio do jardim é-nos dito isso mais à frente quando Eva está a falar com a serpente ela diz eu não posso comer da árvore não posso comer nem tocar tudo isto que nós tivemos a falar até agora da árvore que está no meio eu não sei se disse bem a árvore que estava no meio é a árvore da vida da vida e a outra árvore não sabemos a sua localização mas para Eva sabemos que ela não devia chegar lá mas para Eva já era a árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no centro ou seja vemos que existe uma coisa que foi o que Deus criou que é a árvore do conhecimento desculpa a árvore da vida no centro e para Eva a árvore do conhecimento é que estava no centro ou seja vemos que já houve todo um processo pelo qual Eva passou até aquele momento em que houve a discussão com a serpente que era o pecado digamos assim que não foi originado em Eva ali naquele momento havia já um processo a ocorrer que também vai de encontrar aquilo que a Lenno White diz do andar um pouco mais afastada do estar a aproximar-se havia todo aquele desejo tentação que estava a criar a preparar o terreno para depois o ato final eu agradeço dessa questão da árvore da vida porque vale a pena eu vou fazer esta recomendação muito rápido o livro Educar para a Eternidade do pastor Jorge Knight explica isto de uma forma extraordinária que a educação o processo educativo de Deus para com o ser humano de nós para com as crianças tem como objetivo esse mesmo e ele explica uma coisa muito interessante que eu não tenho tempo agora para estarmos a aprofundar que a Bíblia começa com a criação e acaba em Apocalipse 22 com a restauração e logo a seguir à criação nós temos a queda e nós vemos que imediatamente antes da restauração nós temos a salvação e da mesma forma nós vemos que logo nesse discurso nesse relato inicial e no relato final nós vemos a queda e a promessa da vinda do Salvador e no final nós vemos efetivamente a vinda do Salvador e a destruição de quem pecou a Bíblia de facto começa a explicar-nos de onde vimos e acaba a explicar-nos para onde vamos e tudo o que está no meio da Bíblia é para nos ajudar a chegar lá e este é o ponto principal tudo o que está no meio destes dois pontos é para nos ajudar a chegar lá diz o texto que eu queria há pouco que está no livro Mente de Caráter e Personalidade volume 2 página 562 um textinho muito simples o conhecimento que Deus não queria que os nossos primeiros pais tivessem era o conhecimento da culpa eu disse o sentimento foi mal é por isso que é bom é importante ir ver a culpa não é um sentimento é o conhecimento da culpa eles não tinham o sentimento de culpa eles eram efetivamente culpados porque tinham desobdecido e isto de facto é muito importante tal como eu estava a dizer a lição de quarta-feira fala-nos das consequências do pecado e nós vemos com aquele ato de Eva e depois o facto de Adão também é importante dizer isto Filipe é verdade que Adão também não teve a coragem de caráter para deixar Deus solucionar o problema do pecado seria bom que ele tivesse tido a coragem de dizer que tu fizeste não foi bom seria bom que ele tivesse tido até o momento intercessório de pedir a Deus perdão pelo que a mulher tinha feito não foi isso que aconteceu Adão fez a mesma coisa que Eva tinha feito dando-lhe fruto Eva a Adão e depois faz uma coisa que infelizmente nós também temos muita tendência para fazer que é procurar encontrar justificações para os erros e para as culpas que temos nós ainda não compreendemos de facto que aquele que quer o perdão de Deus e que quer obter a salvação primeiro declara-se culpado reconhece a sua culpa perante Deus e depois está em condições de poder ser remido por Jesus e Adão vai fazer o que muitas vezes nós fazemos que é justificar-se a culpa é de quem? a Eva é que deu a comer e a culpa é só da Eva? não porque foi a mulher que tu me deste reparem como Adão vai colocar a culpa porque lhe deu uma mulher que eu tinha levado a ser tentado e nós vemos que de facto a partir daquele momento desenrola-se uma série de questões que eles só foram compreendendo ao longo do tempo e que o texto de Génesis 13 é um texto lindíssimo não está a dizer coisas que sejam bonitas porque está está a explicar-nos as consequências de algo que foi aquilo que Deus não queria que acontecesse que era a queda do ser humano tentado pelo inimigo de Deus mas a maneira como nos é explicado explica a nossa condição hoje quando nós olhamos para este texto queridos irmãos ele explica-nos a nossa condição como seres humanos e nós estamos todos nessa condição porque fala sobre a morte em primeiro lugar como uma consequência ou seja o nosso corpo físico a morte o envelhecimento a doença o facto das mulheres sofrerem ao modo que sofrem ao dar à luz está lá nesse texto também a dor física é uma consequência do pecado não era assim que estava imaginado por Deus a morte não era assim que estava imaginado por Deus depois para além disso chega à questão social a inimizade infelizmente a inimizade é uma promessa a lição tem aqui eu tenho que abrir este parênteses ia terminar com isto mas é agora o texto vê muito bem um aspecto que é muito importante sobre a questão da inimizade repararam nessa palavrinha que lá está e que nos é explicada é muito interessante quando nós pensamos na inimizade pensamos sempre no descendente da serpente os que perseguem o descendente da mulher e o descendente da mulher nós pensamos em primeiro lugar em Jesus naqueles que lhe querem ser fiéis há uma inimizade mas o texto apanha muito bem aqui um assunto que é apesar de nós nascermos com uma tendência para o pecado como humanidade há uma promessa que é é nos colocada pela graça de Deus é inimizado para com quem? para com o inimigo obrigado irmão já tinham pensado nisto nós nascemos com uma tendência para como humanidade cada um de nós caídos no pecado mas pela graça indo aos pés de Jesus é nos colocado a uma inimizade contra Satanás como é que nós vemos isto? então nós já não temos uma tendência para poder ser tentados e para poder cair em tentação não é isso que nos é dito o que esse texto para mim que vem explicado pelo autor desta lição o que a mim pessoalmente me quer dizer é que num caminho com Jesus Cristo nós vamos sendo cada vez mais semelhantes a ele e à medida que vamos sendo mais semelhantes a ele nós vemos que já não vamos ser capazes de tolerar o pecado como tolerávamos antes esta é uma boa bússola para a nossa caminhada espiritual vou-vos dar um exemplo de uma coisa muito simples eu tinha 12 13 14 anos e digo um pessoal para não ir buscar coisas da igreja ou coisas que desejam de trabalho 12, 13, 14 anos sempre tive alguma liberdade como adolescente e muitas vezes via determinado tipo de conteúdos na televisão não havia cá os Netflix e essas coisas era televisão filmes de terror por exemplo que não me incomodavam rigorosamente nada eu não sentia que me faziam não podiam fazer bem mas que me fizessem muito mal não sentia que a minha consciência ou que a minha que a minha moralidade se preferirem estava a ser alterada por eles eram-me indiferentes pois eu digo-vos hoje que há determinados conteúdos principalmente quando tem a ver com questões ligadas à violência ou ao espiritismo não chama não pode porque é contra aquilo que a minha consciência ainda me permite ver eu estou a dar um exemplo muito concreto em algo que pensei partilhar convosco mas que na nossa vida é muito recorrente porque nós tentamos sempre encontrar justificação para tudo a lição fala-nos eu saltei não foi propositado esqueci-me mas fala-nos um aspecto muito específico sobre a questão da morte que ainda é uma bússola mais importante na nossa moralidade porque de facto a Bíblia dá-nos um conjunto de textos que nos dão uma segurança muito grande relativamente ao que é e ao que não é morte nós vemos aí na lição de terça-feira por exemplo salmo 115 117 os mortos não louvam ao Senhor nem os que deixem ao silêncio em João 5 28 e 29 não nos maravilheis disso porque venha a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação só com estes dois textos nós compreendemos uma coisa muito simples quem morreu não tem consciência e a ressurreição vai ser literal física presente em que os serão para a perdição e outros serão para a salvação e esta questão sobre a compreensão da morte tal como a lição também nos explica é de facto uma proteção para aquelas pessoas que vivem no mundo como nós vivemos hoje eu vou-vos dar um exemplo muito concreto desta questão de quanto as questões da morte estão no âmago do ser humano de facto nós temos de considerar que de onde vimos e para onde vamos são as maiores perguntas para as quais as pessoas e as religiões procuram resposta e não é muito difícil nós abrirmos a nossa Bíblia e procurarmos alguns textos para explicar a alguém que perdeu o marido ou a esposa e que tem uma confiança tremenda em que o marido ou a esposa já estão no céu a viver no paraíso e a gente pega na Bíblia e dá-lhe meia dúzia de textos a dizer que que não é assim e tiramos-lhes a esperança de que a coisa é assim e muitas vezes até o fazemos para fardo das próprias pessoas porque se isso não é compensado com a esperança na vida em Jesus Cristo depois acontece pessoas como eu que viram familiares partirem como o meu pai sem ter aceitado a fé e até em oposição à religião e ter que viver o resto da minha vida a pensar o que é que lhe vai acontecer estão a compreender o que é que eu quero dizer? interessa muito ter a parte racional da questão se nós não tivermos o conforto da esperança de que o julgamento pertence a Deus e está na fé em Jesus Cristo nós sabemos pela Bíblia o que acontece no momento da morte sabemos o que vai acontecer no momento da ressurreição em relação à confiança que cada um tem no Senhor Jesus Cristo mas temos de ser capazes de explicar às pessoas de facto como é que Deus resolveu o problema da condição humana esse é o centro da lição desta semana como é que Deus resolveu o problema da condição humana pecaminosa e aí chega de facto a beleza do que nós lemos na lição de quinta-feira em Génesis 3, 15 e 21 e vamos outra vez repetir o texto e porém animizado entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar e diz o versículo 21 a seguir e fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu nós vemos aqui em momentos digamos assim em textos diferentes mas vamos invertê-los naquele momento em que Adão e Eva tinham perdido a capacidade de se relacionarem com Deus separação profunda como disse o Filipe e entre eles com Deus souberam que era a vergonha já imaginaram psicologicamente o que é compreenderem pela primeira vez que estavam nus fugirem da presença daquele que os visitava diariamente que era o seu Criador distúrbio social iam caminhando para a morte iam envelhecer distúrbio físico começaram a ver as flores a murchar as folhas a cair distúrbio ecológico ou ambiental e principalmente já não podiam a partir daquele momento encontrar-se com Deus presencialmente sem verem vedada digamos assim a presença da divindade tudo se transformou num distúrbio e é aí que a beleza dos comentários de Ellen White da lição de sábado deve ser relembrada o momento em que Deus e o seu filho estão a planear não só a criação da terra como o que é que vão fazer para salvar a humanidade caída Deus já tinha o plano no momento em que o ser humano cai para poder propor o que é que iria fazer e então perante este distúrbio todo vai-lhes dizer vocês não se vão cobrir à vossa maneira vocês não vão usar essas folhas de figueira para tapar aquilo que aprenderam agora infelizmente pela culpa a ter vergonha vocês vão compreender o que é morte e vão compreender o que é morte de alguém que não tem culpa as peles não são só para cobrir do frio e do calor que eles passariam a ter a partir dali as peles foi o modo como Adão e Eva compreenderam pela morte de o ser completamente inocente que foi morto pós-abrigar sofreu como consequência da sua culpa pelo pecado e eles tiveram uma perspectiva de que Deus encontraria uma solução Deus encontrou uma solução para o seu frio para o seu calor não era o mais imediato Deus encontrou uma solução para a sua separação dele próprio e Deus começa a criar a partir desse momento através do relacionamento com eles com os patriarcas com os profetas com o tabernáculo a anunciar aquilo que seria a vinda dele próprio como ser humano para cobrir o pecado daqueles que se tinham separado dele essa é a promessa de Génesis 3.21 ao cobrir Adão e Eva com aquelas peles está a apontar para aquilo que iria morrer inocentemente para salvar toda a humanidade esta é uma promessa digamos assim messiânica profética mas o texto do versículo 15 é uma promessa que também é existencial porque diz assim não só eu vou fazer isto como se tu andares no meu caminho tu vais ter inimizado contra aquele que te levou a cair e aqui meus irmãos é que está verdadeiramente o desafio da lição desta semana estamos nós numa condição humana de justificação das nossas culpas de como quebramos os elos a separação de Deus na nossa vida através do pecado direto através da ausência do nosso relacionamento com ele através das nossas ações que nos separam dele estamos nós constantemente a justificar-nos ou já compreendemos finalmente que nós temos verdadeiramente um salvador que nos pode libertar dessa culpa e restaurar a nossa vida por completo é que é importante nós compreendermos que aponta para a segunda vinda no sentido em que este descendente virá presencialmente fisicamente buscar-nos sem dúvida mas também aponta a nossa vida hoje e é aqui que o pastor Jorge Knight utiliza as três palavrinhas que eu utilizei no início redenção restauração e reconciliação andar nos caminhos de Deus é nós compreendermos que podemos ser salvos nos méritos de Jesus é nós compreendermos que já nesta terra podemos iniciar o nosso percurso de restauração à sua imagem na maneira como falamos como nos comportamos no que fazemos restaurar-nos à imagem de Deus fazermos o esforço de espelhar bem o caráter de Deus e finalmente reconciliação a capacidade de estarmos novamente ligados a Deus através de Jesus Cristo estarmos ligados dentro da nossa própria família estarmos ligados como igreja estarmos ligados como sociedade sermos pessoas que falemos verdadeiramente deste Deus maravilhoso que quer a paz por um lado que quer a salvação de cada um de nós por outro lado já nesta terra porque a redenção a restauração e a reconciliação é a única maneira através de Jesus Cristo que nós temos de resolver o problema não é de Adão e Eva é o problema de cada um de nós quando andamos separados e esta era a lição desta semana que eu espero possamos ter chegado a esta conclusão maravilhosa e um bom salve para Deus e um bom salve e um bom salve e um bom salve e um bom salve e um bom salve